Olá pessoal! Olá pessoal! Estamos aqui para fazer mais uma receita de um bolo de banana. Esse é bem diferente. É esse aqui. Esse é bem diferente e delicioso. Vamos iniciar aqui ó. Nós temos seis bananas com tamanho... Bom né Nelly? Bem de médio para grande né Nelly? É, porque essa daqui é tão bem gorda. É, tão gorda, porque normalmente são sete, mas quando é menorzinha, certo? Mas como ela está no bom tamanho, bem madurinha de preferência, a gente machuca. O primeiro passo é esse. A gente machuca as bananas, todas elas. Quando ela terminar aqui a gente volta né Nelly? A gente volta. Gente, já machuquei as bananas, então acrescenta uma colher de sopa cheia de bicarbonato de sódio. Faz toda a diferença né Nelly? Isso, o bicarbonato de sódio tem que ter. Então a gente dá uma misturadinha e deixa ele enquanto a gente vai para outra parte. Para a massa né? Uma vez eu fiz e não botei, eu danei um pote de Nesca e ele não ficou preto, ficou encardido. É, porque o bicarbonato ele vai escurecer, ele escurece a banana e incha. É, a Nelly tinha me dado a receita e eu esqueci. Agora vem para cá. Pronto, aí aqui ó, duas xícaras de açúcar e 250 gramas de margarina. Deixando só um pouquinho dessa margarina. Para untar a forma né? É, certo? Aqui a gente pode bater tudo junto viu? Não tem frescura não. Minha, eu gosto dessas coisas tudo junto, eu adoro. Aqui não tem, não tem trabalho tão, né? Essa coisa toda não. Parece que caiu uma casca de ovale. Eu tiro. É, 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 eu costumo fazer assim. Essas coisas práticas. Aqui a gente mistura, para ficar. Vai bater na mão? Na mão. E a boca a gente vai aqui. Já bateu aqui, não foi? Já bateu, não precisa tanta coisa. É, se tiver batedeira pode bater, né? Na batedeira é melhor, é porque a Miela esqueceu de trazer a dela. Foi. E eu esqueci de trazer a minha que deixei na cidade. Não trouxe ainda, né? Aí eu fiquei, né? Dizendo, bato na mão mesmo, não foi? Foi, eu deixo botar a mão mesmo, porque esse não precisa de muita coisa. São três xícaras. É, três xícaras. A gente gosta de peneirar, né? É. Eu acho que o bolo fica mais fofinho, sei lá, mais fino. Qual a diferença? Não sei explicar bem não, mas faz. Porque assim fica isso aqui, ó. Então aqui a gente vai mexer. Mistura tudo, né? Mistura tudo. Não vai leite não, né? Aqui nós vamos colocar uma xícara de nescau e chocolate em pó na leite. É, um chocolate em pó ou uma... Olha esse. Veja. Eu gosto de usar a nescau. Se você tiver aquele chocolate de caixinha que é mais forte, pode botar também. O bolo vai ficar muito bonito. Foi essa parte aí que eu botei o pó de nescau toda e... Não ficou? E quando eu botei a banana, ficou encardida. Aqui a gente bota a banana. Esse bolo não leva leite. É, porque quando bota a banana, ela já amolece tudo. Você deve pensar, isso vai dar certo? Vai. Pode ter certeza que dá certo. Agora é só misturar até ficar tudo. Isso. Misturar até ficar uma misturão bonzinha. E... Hum, tá cheiroso aqui, viu? Vamos esperar. Opa, essa massa como ficou bonita. Deixa a massa como ficou. Esses pedacinhos, os pedacinhos de banana, viu? Às vezes, se a banana estiver muito madura, ela não fica um pedacinho. Mas a minha não estava tão madura. Aí, ficou, né, né? Então ficou esse pedacinho. Isso é normal. A forma já está untada. Está untada, polvilhada. E fica um bolo grande, viu? Um bolo de três xícaras de trigo. Rende muita massa, né, Leila? Rende. Rende bastante. Então, a gente faz assim. E aqui, pedacinho de doce de goiabada. Partindo, colocando a farinha de trigo, que é para não descer totalmente. Essa dica é para o doce não ir lá para o fundo, né, Leila? Para não ir para o fundo, certo? Porque, às vezes, acontece de colocar doce assim e queimar lá embaixo, né? Que desce todinho. Desce. E assim, ele fica... Fica em cima. É. Quando o bolo incha, ele some. Ele fica no meio, mas não vai para o fundo da forma, né? No meio. Tem que ter um pedacinho recheadinho. Ficou delícia, né, Leila? Oxi, então. Leila já provou. Quero dizer a vocês que essa receita... Depois que nele corrigiu, né? Essa receita é minha, viu? Eu aperfeiçoei, né? Claro que a gente vê muitas receitas de banana. Foi dando seu toque, não foi nem. Aí, dei o meu toque. Colocando essa goiabada. Depois, coloquei essa goiabada. Todo mundo gostou. Foi aprovado. Agora é só ir para o forno. Colocar para o forno. Quando é pronto, a gente mostra. Pronto, gente. Vou fazer uma cobertura de chocolate. Não é com leite condensado. É uma cobertura bem simples. E não fica enjoosa. Aí, eu gosto de fazer nesse bolo de banana. Que ela não fique enjoosa. Então, vai aqui, ó. Já está medido. Uma xícara e meia de leite. Eu desmanchei, viu? O leite em pó. Duas colheres cheias de açúcar. Aqui tem seis colheres de nescau. Um chocolate da sua preferência. Já medi, mas são seis colheres assim, ó. Você coloca. Caprichada, né, Nescau? Caprichada. E uma cheia de margarina. A gente vai colocar no fogo. E quando der o ponto, eu mostro a vocês. Ela vai engrossar. Não vale leite condensado, nem creme de leite, né? Só isso aqui. É uma receita muito simples. Quando ela der o ponto aqui, é ótimo. Vejam, é o seguinte. Esse bolo de banana, sem a cobertura, eu gosto de servir ele com cafezinho e tal. Com a cobertura, vai muito bem para o lanche. Mas eu também como com café. Mas vai muito bem. Tem frescura aqui na banana dele. Para o lanche, ele vai muito bem. E esse bolo faz muito sucesso, né, minha Eliana? Oxi, então. Quando vem, amanhã vai vir o filho e os netinhos. Eles adoram, eles amam esse bolo. A criançada cai em cima. Pronto, não precisa nem você ficar mexendo. Deixa aqui. Quando começa a ferver, deixa quando dá uma mexidinha. E chegar ao ponto, eu mostro. Pronto. Olha aí, pessoal. Vejam só como está. Ela vai secando e engrossando, né Eliana? Vai engrossando. Ficando essa espuminha aqui em cima. Porque estava bem aqui em cima, não foi? Estava aqui assim. Olha a marca. Está vendo? Ele reduz na metade. Veja como ele vai ficando. Isso aqui. Eu já vou... Não, está dando para ver. Não, eu já vou desligar. Porque vai esfriar ainda. Fica mais duro, está certo? Vejam só. Mais uma vez. Vê, fica começando a sair também aqui. Do fundo da panela. Do fundo. Está vendo? Mas a gente desliga agora. Quando ele estiver bem frio, eu mostro para vocês. Olha, pessoal, o bolo ficou bonito. Olha o cheiro. Veja o bolo lindo. Olha a consistência agora. Da cobertura. Da cobertura, depois que esfriou. Certo? Aqui, olha. Você quiser... Deixar só assim, neném, sem cobertura. E se você quiser fazer uma quantidade maior de cobertura, você só é dobrar a receita. A quantidade da receita. Viu? Não é enjuosa. Porque o bolo já tem doce. É. Já é o bolo de banana. Se botar uma de leite condensado, fica muito doce. Aí eu não gosto muito. Entendeu? Aí essa aqui, todo mundo aqui em casa gosta dessa cobertura. Entendeu? Aí você vai arrumando. Descendo. Cuidado. Não faz efeito eu. Melou. Esse prato não faz... Oxente. Ela vai caindo. É que... Esse prato... Tem que ser maiorzinho. Porque a calda, quando escorrega, né? É. Escorre. Olha o lado. Ele vai melar tudo aqui, neném. Olha só. Melar assim. Se você quiser um bolo mais arrumadinho, dobra a quantidade dos ingredientes da receita. Né? Vejam aí. Como fica um bolo bom. Ele ficou bonito em cima. Ele fica fofíssimo. Já, já. A gente vai partir para ver nele. Deixa eu ver ele quente, né, minha filha? É que eu tenho que provar ele quente. Não pode perder. Como é que eu posso emagrecer desse jeito? O bolo sai do forno. Eu já vou provando. Olha, pessoal. O resultado final agora. Resultado, né? Vamos partir para ver. Vou partir. Está quente, viu? Está quente. Está fofinho, viu? Está fofinho. Aqui a gente não tem paciência de esperar esfriar. Meu Deus. Que coisa séria. Olha para aqui. Olha aqui. Veja aí o bolo. Ainda fica uns pedacinhos de banana aqui, ó. Essa parte escurinha, os pedacinhos de banana, os pedacinhos de doce. Olha. Veja só. Agora vai comer nele. Quente. Olha, Irani. Tu faz. Tu vai gostar. Todos, né? Gostam, façam. Que é simples. Estou dizendo, Irani, que ela adora bolo quente, como eu. Vê para quê? Com essa caldinha. Com cafezinho. Uhum. Prova, Miri. Depois eu vou provar aqui. Quando eu. Olha aqui o pessoal dele, como ele ficou. Pronto. Então, nosso vídeo de hoje foi esse, né, Nele? É. Esse delicioso bolo. Nosso vídeo foi esse. Espero que gostem. Façam em casa. Comentem se gostou, se a receita deu certo. Porque não tem como dar errado, não, viu? Se fizer do jeito que eu fiz. Do mesmo jeito, não dá certo, né, Nele? Não tem como dar errado. De jeito nenhum. O abraço de hoje vai para a nossa escrita Zezé e sua filha Josiane, que nos acompanha. Sempre deixe seu comentário aí, né? É isso mesmo. E a todos os nossos escritos. Tchau. Um abraço.